Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida sobre direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário, família, empreendedorismo, tributário, mande a sua pergunta para nós no nosso WhatsApp no 51-985-946-773, que também aparece na tela, e o nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br. E o nosso assunto, já vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, que é direito do consumidor. E quem está conosco aqui é o doutor Santini. Seja muito bem-vindo novamente. Tudo bem, João. Muito obrigado. Estamos aí para responder alguns questionamentos. O pessoal de casa sempre tem muitas dúvidas sobre direito do consumidor e faz parte muito do nosso dia a dia. A gente sempre se depara com situações que o doutor Santini aqui esclarece para nós no programa. Então, se tem alguma dúvida aí, mande sua pergunta para nós. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta, aqui de um telespectador anônimo. Tenho recebido várias ligações de uma empresa cobrando uma dívida que eu não tenho. Nunca comprei na referida empresa. O que posso fazer para parar de me cobrar? Posso cobrar dano moral? Olha, consumidor anônimo, primeiro, não é o caminho que essa empresa escolheu de fazer ameaça ou criar constrangimento ligando várias vezes para uma cobrança indevida. O que é uma cobrança indevida? É quando um fornecedor, uma empresa, cobra algo que não é devido do consumidor. Bom, primeira coisa, consumidor anônimo. Tem que tirar uma certidão junto ao SPC ou Serasa ou nos dois, identificando qual é a empresa que está cobrando e ter a prova documental. Esse é o primeiro fato. E não deve nada. É, cobrança com ameaça está no artigo 71 do Código, que inclusive estabelece penas de três a um ano, além do dano moral. Então, ele tem direito a tudo isso aí. O que eu recomendo sempre? Tirou a certidão, entra em contato com a empresa e avisa, ó, acabou, não devo nada, tenho aqui a prova que vocês estão me cobrando e me ameaçando e criando constrangimento. Eu vou dar, ele pode dizer, vou dar cinco dias para vocês zerarem isso aí e limpar meu nome. Caso contrário, entrarei com uma ação, pode ser através do Juizado Especial, até 20 salários mínimos não precisa de advogado, de 20 a 40 salários mínimos sim, se é um fornecedor a nível, que não seja a nível federal, que não seja a justiça federal, também justiça comum. E aí ele ingressa e pede dano moral, justificando exatamente com a certidão e relatando os fatos que têm acontecido. Então, é assim que se procede. A empresa negligenciou, porque se está cobrando uma coisa indevida e o cara prova o contrário e ele provoca uma solução pacífica e isso não ocorre, só cabe à justiça. Ação contra eles por dano moral. Então, Santini, mesmo, vamos supor, que ele tivesse de vento, o que que não pode fazer? Não pode. Aí, João, aí é importante. Se o cara está devendo, ele tem vários caminhos administrativos e coisa, não pode constranger nem na sua residência, no seu domicílio, muito menos no seu trabalho e muito menos fazendo ameaças. Aí tu aplica o artigo 71, que além do dano moral, tem penas que vão de três a um ano de reclusão. É difícil, mas de qualquer forma, começa, o consumidor também tem uma postura, além de ser proativa, educativa. Por quê? Porque um fornecedor que não conhece os direitos e deveres como fornecedor, aí aplica-se à lei. Estava pensando, esse tempo eu estava olhando que antigamente os cobradores andavam de vermelho para cobrar as pessoas. É verdade, sim. Não, e antigamente o devedor praticamente criava uma instabilidade no seu comportamento e no seu descanso e no seu convívio familiar, porque não conseguia pagar. Hoje parece que essa atitude e essa responsabilidade que a gente tinha no passado se vulgarizou. Quer dizer, hoje, quem tem mais inquietude com isso aí não é o devedor, é o credor. Então, também inverteu um pouco, parece que as coisas mudaram, algumas para pior e não para melhor. Então, a empresa, se estiver devendo, a empresa pode cobrar, mas desde que respeite a legislação. Claro, perfeito. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Átila. Outro dia, no supermercado, comprei um produto e só em casa me dei conta que não era o que eu estava procurando. As embalagens eram praticamente iguais e da mesma empresa. Acabei me confundindo. É legal esse tipo de procedimento da empresa ter embalagens praticamente iguais para produtos diferentes ou muito parecidos? Tem. Essa é uma prática que os órgãos de defesa do consumidor, principalmente os PROCONs e a própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério de Justiça, estão muito atentos. Alguns fornecedores usam, é um princípio de má fé, usam essa confusão de embalagem ou semelhança de produto, mesmo que seja da mesma indústria, da mesma empresa fornecedora, para confundir o consumidor. O que é que a gente tem que ter? Alguns cuidados. Primeiro, fazer as compras sem pressa. Ler embalagens, isso é importante, é importante ler as embalagens. Planeje as suas compras. Ter, digamos assim, ter alguma base legal construída. Por exemplo, São Paulo. São Paulo está desenvolvendo uma lei para criar uma base legal, para não confundir o consumidor. E lá nós temos o caso da Nestlé, da Vigor, da Itambé, que vende leite condensado. Um é de leite condensado, o outro é o mesmo produto que tem parte do soro do leite e parte de leite. Na composição do produto do leite condensado. E isso confunde. Então, você está comprando um leite condensado com a mesma marca, com a mesma embalagem, um é 100% do leite e outro uma parte de leite e uma parte do soro do leite. Então, e aí o que o consumidor tem que fazer? Isso é má intenção mesmo, nesse caso. Claro, má fé, má intenção. E eu digo o seguinte, sempre digo a mesma coisa, que na relação de consumo tem bandidos e mocinhos dos dois lados. Então, é o seguinte, nesse caso, o cara tem que denunciar imediatamente ao PROCON. Porque o PROCON vai abrir um procedimento, uma denúncia fundamentada, é um procedimento de processo administrativo, e aí vai investigar. E aí pode também o consumidor denunciar no consumidor.gov.br, que é um site do Ministério da Justiça, que ali tem uma cobertura a nível nacional. Essa da embalagem parecida, até não tinha conhecimento mais. Que as embalagens estão cada vez menores, isso estão, né? Toda semana eu pego um produto que está menor em embalagem e o preço continua igual ou maior. Ou maior. Proporcionalmente sempre é maior. Agora tem um procedimento, e tiro a embalagem anterior. Tem uma marca de café aí dessas embalagens de cápsula, que eram 16 cápsulas, agora é 10. E o preço é maior do que as 16 quando entrava em oferta. Então, o seguinte, eu digo o seguinte, quando a gente pode, troca de fornecedor. Agora, se não tem um concorrente e eu preciso do produto, lamentavelmente eu tenho que estar muito atento na hora da compra. Não ter pressa, fazer uma análise da embalagem, principalmente validade. Produtos de oferta, tem situações que eles estão vencendo no mesmo dia ou no dia subsequente. Então, não adianta comprar muita quantidade. Ele pode vender antes do vencimento, agora vendeu com produto vencido. Tem leis, inclusive, que tu pode devolver e receber o produto sem custo nenhum. Então, esse sistema eu comprei um leite e já estava quase vencendo. Tive que alguns tiverem descartar no final. Bom, temos agora a pergunta do telespectador José, daqui da cidade de Canoas. Fui fazer o empréstimo junto a um banco, que sou cliente, e após a aprovação do meu cadastro, o gerente da conta condicionou a liberação do empréstimo mediante a assinatura de um seguro. Esse procedimento é legal? O que devo fazer? Esse procedimento é, digamos assim, ele é repetitivo. É ilegal, totalmente ilegal. No artigo 39, inciso 1º, não pode condicionar o fornecimento de um produto ou serviço sob a condição de levar outro produto ou serviço. Isso é uma prática abusiva e chama-se crime na relação de consumo. Então, o nosso telespectador Átila aí de Canoas tem que dizer o seguinte, tem que denunciar no PROCON de Canoas, que funciona muito bem, tem que denunciar na delegacia do consumidor, porque é um procedimento de relação de consumo abusiva e é crime, então tem que ficar registrado essas duas coisas. E troca... Ah, e ainda, como é um banco, ele pode denunciar no Banco Central, porque aí o Banco Central é a agência, digamos assim, nacional que fiscaliza os bancos, as instituições financeiras, não só os bancos. Então, ele tem três caminhos. E troca, troca, ele faz portabilidade, inclusive, da sua conta bancária para outro banco que provavelmente não vai fazer uma proposta indecorosa e indevida legalmente. É, agradeço ao Sr. José de Canoas por essa pergunta, que realmente, eu até não sabia se tinha diminuído um pouco essa questão da venda casada. É, venda casada, exatamente. Bom, então vamos agora para a pergunta da telespectadora Maria de Novo Hamburgo, aqui do Vale dos Sinos. Recebi alguns presentes de amigos pelo meu aniversário. Ocorre que algumas peças de uso pessoal estão fora do meu tamanho. Tenho direito a fazer a troca dessas peças junto aos lojistas? Lembrando que estamos na época de Natal, Ano Novo, aí de chegar, a gente ganha umas roupas, porque a pessoa erra o tamanho, né? Às vezes acha que a gente está mais gordinho que a gente realmente está, ou fica um pouco apertado, né? Ou mais magrinho também, né? Não, primeiro eu quero fazer uma correção, na pergunta anterior eu falei Yátila, é o José de Canoas. Bom, no caso da Maria, isso acontece muito com presente de aniversário e também presentes em datas especiais, fim de ano, etc., que a gente faz, inclusive, aquela comemoração entre amigos, né? Os amigos secretos? É, muito comum isso aí. A gente estabelece um valor e a gente acaba recebendo um determinado presente que não gostou, ou já tem, ou o tamanho não se adequou. Não existe base legal, se o produto não tiver defeito ou vício, não tem base legal para trocar. Mas aí tem uma prática no comércio, né? E usos e costumes que o fornecedor jamais, quase, é muito raro que ele não faça a troca. Ou, se não tem como trocar, ele dá um vale para o crédito devido e a pessoa gasta em outros produtos. Isso é normal, mas não que o fornecedor tenha a obrigação de fazer. Agora, para isso, precisa o seguinte, ter a nota fiscal. Normalmente, tem a nota fiscal. Quem dá o presente não dá a nota fiscal, mas guardou a nota fiscal. E se perdeu, o fornecedor tem a obrigação de fornecer uma segunda via. Isso é uma obrigação legal. E também tem na contabilidade. Então, não é o problema. Então, para a nossa maioria de Novo Hamburgo, vai lá, conversa com o gerente, não com o vendedor, não é desprezar o vendedor. É que o dono do comércio, muitas vezes, não delega a autonomia para o vendedor resolver esse tipo de problema. Então, fala com o gerente ou com o dono e resolve o problema. Bom, a conversa está muito boa. Ótimos esclarecimentos aqui do Dr. Santini, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Fique aí com a gente que já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho. E hoje estamos falando sobre direito do consumidor. E lembrar, se você de casa tem alguma dúvida sobre essas diversas áreas do direito que falamos aqui no programa, mande a sua pergunta. Lembrando que o programa é de utilidade pública. O nosso WhatsApp, que aparece na tela, é o 51-985-946-773. Ou também pode mandar a sua pergunta pelo e-mail consumidorempauta.com.br. E já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é uma pergunta do nosso telespectador, seu Antônio, da cidade de Guaíba. Tem um plano de saúde particular. Quais as condições de fazer a portabilidade para outro plano, tendo em vista que não estou satisfeito com a operadora e os profissionais credenciados? É possível? Bom, o Antônio é de Guaíba. Aí quem regulamenta planos de saúde particulares é a INS, Agência Nacional de Saúde. Tem algumas condições essenciais para fazer a portabilidade. Primeiro, esse plano tem que ser assinado depois de 1999, quando entrou em vigor a nova lei 9656. Então, ser um plano assinado depois de 1999, ele está em condições. Segunda condição importante, ele tem que ter, no mínimo, dois anos de efetividade no plano. Ele não pode ter um plano de um ano só. Dois ou mais anos. Ele tem que estar com pagamento em dia. Não pode ter prestações atrasadas. Ele tem que buscar uma outra operadora que tenha uma correlação similar entre preço e a relação de credenciados. Bom, então são as três ou quatro condições inquestionáveis que são essenciais. Aí ele faz a portabilidade, ele pode entrar em contato com a outra operadora nessas condições e a operadora, ela tem dez dias para se posicionar. Se ela não se posicionar, é porque ela aceitou. Então, os dez dias. Se ele procurar uma outra operadora que tem preço superior e credenciados também superiores, digamos que ele tem um plano só ambulatorial. E ele vai buscar um ambulatorial e hospitalar. Então, tem acréscimo no serviço. Então, aí ele tem que fazer, tem que cumprir a carência do novo plano. Mas ele pode fazer a portabilidade. Nesse primeiro, que está tudo igual, não tem carência. Ele sai do A, vai para o B e continua a vida normal. Eu fiz agora recentemente, tranquilo, não tem problema nenhum. Estou com vontade de voltar ao primeiro. Então, estou examinando, mas tenho que cumprir esses prazos. E tendo dúvida, e aí talvez a primeiro passo, ele entrar em contato com a INS, porque a INS administra todos os contratos das operadoras. Eu vou dar aqui o telefone da INS, que é o 0800-701-9656. 0800-701-9656, que é o número da nova lei dos planos de saúde particulares. Não, eu fico curioso, porque você quer voltar para o anterior agora. É, eu estou querendo voltar para o anterior. É uma questão de... Porque também a gente tem que analisar, que vejam, é muito importante analisar a nossa capacidade efetiva de pagar. E muitas vezes, à medida que a gente vai passando na faixa etária, os planos se tornam valores bem maiores. Uma facada no nosso orçamento. Realmente, a gente tem que... Agora são essenciais. Porque se tudo não tiver um plano complementar, você vai cair na vala comum. E a vida é a coisa mais importante que nós temos no nosso contexto. Bom, então vamos para uma pergunta da telespectadora Maria José, aqui de Gravataí, pertinho aqui de Porto Alegre. Fiz uma compra pelo crediário e na hora da liberação, me informaram que o meu nome estava no SPC, colocado por uma empresa e por falta de pagamento. Pedi uma certidão e verifiquei que nunca havia comprado naquela empresa. Sofri constrangimentos e não pude levar o produto para casa. O que posso fazer? Quais os meus direitos? Maria José, aí de Gravataí, essa pergunta tem uma correlação com a pergunta que nós respondemos anteriormente. Mas, de qualquer forma, o primeiro procedimento é verificar, porque pode ter nomes iguais. Então, verificar se o nome confere com o dela e se o CPF é o mesmo. Verificar, porque pode, né? Verificar se ela nunca teve nenhuma perda ou furto ou roubo de uma carteira de identidade e alguém está comprando no lugar dela. Feito isso aí, ela comprovando que não tem nada disso aí, ela tira uma certidão, tira uma certidão, comunica à empresa, porque ela tem boa fé e ela quer resolver rapidamente. Diz, olha, vocês têm prazo de cinco dias para limpar o meu nome. Ponto. É o prazo legal. Não tendo isso, com essa certidão, não paga, não tem que pagar. Ela foi ameaçada, teve constrangimento, etc. Ela pode aplicar o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, mas, independentemente disso, entra como ação no Juizado Especial por dano moral. E se ela pagou, que ela pode ter pagado no impulso, né? E ela depois identificou que é uma cobrança indivídua, ela tem a devolução, ela tem que solicitar aí o dano material, é uma devolução, é uma cobrança indivídua, então, é uma devolução em dobro e atualizada. E o dano moral. E registra também no PROCON, porque essa empresa tem que ter cuidado com os dados pessoais dos seus clientes. Ainda mais agora com a lei de proteção de dados, né? Mais importante ainda. É, hoje nós temos uma lei geral de proteção de dados, a LGPD, que é importante. Só pode usar as informações dos seus dados pessoais com uma autorização expressa do seu titular. Caso contrário, é dano moral também. Exatamente. Bom, temos aqui a pergunta da nossa telespectadora Carla, aqui de Porto Alegre. Cumpriu um fogão novo e no primeiro mês já apresentou defeitos. Falei com a loja e não quiseram trocar, alegando que deveria levar na assistência técnica. Isso está correto? Não tem condições de ficar sem fogão e não tem como comprar outro enquanto o atual estiver na assistência técnica. O que devo fazer? Bom, a Carla de Porto Alegre é uma situação delicada, porque é um bem essencial, fogão é um bem essencial. Ninguém compra um fogão para botar na sala como ornamentação, então é um bem essencial. Se tem filhos pequenos, se tem filhos pequenos aí fica mais difícil. Claro, exatamente. E o artigo 12 é a responsabilidade da cadeia dos fornecedores, no caso, na cadeia dos fornecedores, todos, seja a distribuidora, transportadora e logista e a indústria de trocar o produto imediatamente quando o produto é essencial. Bom, então é o seguinte, aí nós temos duas situações e aí é importante informar. Defeito do produto. O defeito do produto é que não oferece a segurança legítima que se espera. Esse é um defeito. Vício. Aí tem dois tipos de vício. vício é quando o produto é inadequado para aquele fim. Aí tu tem o vício aparente e tu tem o vício oculto. Vício aparente, por exemplo, Smartphone é um vício aparente, risco na tela. Vício oculto, vou fazer uma ligação e ele não completa. Então, aí são, isso é importante dizer. E aí tem um dado importante quando é um vício oculto, um sistema de embreagem de um veículo que está em garantia. é um vício oculto. Não posso identificar rapidamente, ele está oculto. Então, aí, mesmo que as garantias do produto tenha vencido e surja um vício oculto, no momento que tu identifica que esse vício oculto, tem mais de 90 dias, porque é um produto durável. Então, no caso da Carla, ela tem que ir no logista, dizer, fogão está com defeito ou está com vício. não interessa, ela vai dizer, o fogão não funciona. Ponto. É isso que ela vai dizer. Preciso da troca imediata. Não fez? Ela pode optar. Então, o senhor vai retirar o fogão de lá, eu quero o meu dinheiro de volta, ou primeiro, quero o crédito para comprar outro produto, quero o dinheiro de volta atualizado, ou eu vou ficar com esse fogão que tem problemas, com um abatimento, se for... Uma coisa pequena. É, um abatimento considerável que me interessa, caso contrário, ponto. Mas a decisão é do consumidor. E fogão é uma coisa assim que tem o seu... uma questão de risco de segurança também, porque está com o gás ali, então daqui a pouco não liga e o gás está saindo. Aí sim, aí além da insegurança pode oferecer risco aos integrantes familiares e a própria domicílio, um incêndio, alguma coisa assim. Até se eu estava lendo sobre fogões, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma das maiores fábricas de fogões da América Latina, que é da família Waring, que fez o primeiro fogão automático em 1964 e foi um dos maiores produtores do mundo de fogões que teve aqui em Porto Alegre, que teve muito sucesso por muito tempo e depois acabou fechando. Que bom. Bom, olha só, nós temos mais uma pergunta aqui, vamos ver se dá tempo, mas é bem rapidinho, é um minutinho aqui. Uma telespectadora anônima, fui no restaurante com algumas amigas, pedimos alguns pratos do cardápio, demorou muito, fomos mal atendidos, pedimos a conta que foi conferida. Notamos que além dos valores que estavam incluso, estava incluso 10% da taxa de serviços. Isso é legal? Temos que pagar esses 10%? Não. A gorjeta, como é conhecido, ou os 10%, que é opcional, é uma decisão, tem usos e costumes, mas não tem base legal. Então, eu pago se o furo foi bem atendido. Ela não foi bem atendida, demorou. Demorou. Primeiro, para essa situação, não precisa pagar e troca de fornecedor. Eu faria isso aí. Não volto mais nesse restaurante. A taxa dos 10% sempre é opcional. Agora, tem uma lei, uma lei, a 13.409 de 2017, quando o estabelecimento recebe, porque não vai receber do João nem do Santini, ou recebe dos dois. Isso tem que incorporar, essa lei determina, isso incorpora na remuneração do trabalhador. Então, paga todos os tributos e tem que entrar no rateio, na composição da remuneração do trabalhador. Doutor Santini, muito obrigado. um ótimo programa com ótimos esclarecimentos e agradecemos a sua audiência e até amanhã. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.